Olha, há alguns dias iniciamos uma série de entrevistas com prefeitos sergipanos e prefeitas sergipanas aqui no Balanço Geral Manhã. Eles e elas têm relatado os desafios enfrentados em cada município, as ações de combate à pandemia, os projetos de geração de emprego e renda, obras e as ações para promover educação em tempos de aulas online. Hoje eu estou recebendo ao vivo a prefeita de Lagarto, Ilda, que está aqui no estúdio do Balanço Geral. Olha só, quero dar um bom dia aí para toda a população do município de Lagarto que acorda cedinho. A Ilda Ribeiro já está aqui com a gente. Bom dia, Ilda Ribeiro. Bem-vinda ao Balanço Geral Manhã aqui à TV de Sergipanos. Bom dia a todos. Bom dia, Tamires. É um prazer estar participando aqui do seu programa. O prazer é todo nosso. Olha, a Ilda Ribeiro está no segundo mandato lá no município de Lagarto. E quais foram os trabalhos de destaque nesses 100 dias de mandato em um período difícil como esse que estamos vivendo a pandemia? É verdade. Então, durante esses 100 dias de gestão, eu procuro dar continuidade ao trabalho que eu vinha desenvolvendo desde o ano passado, um trabalho feito com muita responsabilidade. A gente estava já durante a pandemia, então a gente teve um trabalho mais voltado também para essa área da saúde. Então, a gente vem dando continuidade a esses trabalhos, que é o que realmente deu a minha vitória durante essas últimas eleições. A gente vem fazendo esse trabalho durante a pandemia de fazer sanitização na cidade. A gente continua fazendo. A gente tem uma brigada itinerante, que são servidores da saúde, que eles vão para as ruas para poder dar orientação, fazer higienização nas pessoas. A gente tem também as revitalizações de postos de saúde, que a gente vem dando essa continuidade que a gente vem fazendo desde o ano passado. Revitalizações de escolas. Nós temos 76 escolas em nosso município. A gente já está na 36ª. Vamos revitalizar todas com fé em Deus. A gente está aproveitando que as crianças estão em casa por conta da pandemia, mas estão tendo as aulas remotas. Mas a gente já está fazendo esse trabalho de revitalização para quando as crianças voltarem, as escolas já estarem lá preparadas para o retorno delas. Nós temos também a... Dei ordem de serviço essa semana para a construção de um CRAS em um dos maiores bairros de nossa cidade, que é o Ademar de Cavalho, chamado também de Campo da Vila. A gente vai construir esse CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Dei ordem de serviço há um mês também em um também CRAS na Colônia 13, que é um dos maiores povoados do interior sergipano. Olha que maravilha! É um dos maiores povoados do interior sergipano. Então, um alô especial aí para a Colônia 13. É verdade! Então, vai ter também um CRAS próprio lá na Colônia 13, grande para dar mais assistência à população, principalmente às famílias de maior vulnerabilidade. Tem o centro, falando do Covid, nós temos do centro... Inauguramos também esse ano o centro de testagem, só para fazer o exame, o teste para o coronavírus, pavimentações asfálticas nas ruas da cidade, ruas de povoados também. Inauguramos esse ano, durante esses 100 dias também, a central de monitoramento para o Covid, quando a pessoa testa positivo, profissionais da saúde ficam monitorando diariamente essas pessoas. São muitas e muitas ações que a gente vem dando continuidade e outras que a gente também... São novas que a gente está fazendo agora, como também doação de sementes de milho crioula, as sementes de café, horas de trator, incentivando a agricultura familiar também do nosso município. É muita coisa! E a agricultura do nosso Nordeste, ela é rica, é muito bom quando se encontra um gestor ou gestora que valorize essa plantação de sementes, valorize esse estímulo à agricultura, que gera renda, que gera sustentabilidade para o povo sergipano. Agora, em relação à vacinação, estamos enfrentando aí uma segunda onda, atualmente em Sergipe temos aí pouco mais de 800 pessoas internadas neste momento. Quais são as ações de combate ao vírus no tocante à vacinação? Como é que está o processo de vacinação lá no município de Lagarto? Bom, está muito bem, graças a Deus. A gente tem vários lugares para as pessoas irem se vacinar. Temos também o drive lá na nossa cidade, o drive-thru, onde a pessoa vem com carro e é vacinado. A gente agora está com a idade de 60 anos ou mais e pessoas com algum tipo de comorbidade a partir de 40 anos. Vacinamos também pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas também com síndrome de Down. Então, a nossa vacina, graças a Deus, realmente ela está avançada. Estou na luta agora para a gente poder ter a vacinação também para os professores, para que a gente possa, o mais rápido possível, estar dando essa volta, esse retorno às aulas. Mas aí eu também dependo da quantidade de vacinas que está chegando para o nosso município. Como é que tem sido a relação com o governo do estado? Já que as vacinas são enviadas daqui do governo para o interior, como é que tem sido essa relação? A relação está muito boa. Quando chega a vacina, a Secretaria de Saúde do estado, tranquilamente, já manda para a gente e a gente já anuncia a idade, a faixa etária e aí as pessoas já vão para lá se vacinando. Mas, graças a Deus, está tudo bem. A Hilda Ribeira estava me contando aqui que lá no município de Lagar, todas as informações no tocante à vacinação, quando chegam novas doses, os postos onde as doses são distribuídas para a população, tudo isso é divulgado com transparência no portal da Prefeitura, algo que é pedido constantemente pelo Ministério Público Federal. Com certeza, a gente publica nos sites, a gente publica também nas redes sociais da Prefeitura, da gente mesmo, vai espalhando, daqui a pouco já está todo mundo lá para a vacinação. A prefeita falou agora há pouco sobre a vacinação para a categoria dos professores, é algo muito importante em todo o estado do Sergipe, os professores estão clamando pela vacinação, é uma categoria que precisa ser lembrada porque a educação é pilar, primordial para o desenvolvimento de qualquer região, de qualquer cidade, de qualquer estado, de qualquer país. Como é que tem sido nesse momento as aulas remotas, online, a democratização do acesso à internet e dos equipamentos necessários como celular, computador para os alunos? Então, a gente estava falando da vacinação, só para não esquecer, a gente também não pode estar esquecendo daquela equipe, não só a equipe diretiva da escola, a equipe total da escola, porque não adianta a gente só vacinar os professores, todos que têm o contato direto também com as crianças, como porteiros de escola, vigias, merendeiras, diretores, coordenadores, então toda aquela equipe diretiva, aquela equipe escolar. E também não esquecendo, eles estão com aulas remotas, os pais pegam com os professores, as tarefas, eles vão acompanhando, nem todos têm condição de acompanhar por um computador, então nem por isso eles vão deixar de participar das aulas e das tarefas, então eles continuam recebendo as tarefinhas. E também durante a pandemia, Tamiris, desde o ano passado, a gente sabe da situação, não só de Lagarto, como de todos os municípios, então a gente fez de tudo para que aquelas crianças que não estavam indo para a escola, elas continuassem recebendo sua merenda escolar. Então, desde o ano passado, a gente vem dando nas escolas, a gente tem o dia certinho, e os pais dos alunos, eles vão na escola e pegam seu kit merenda escolar, para eles não ficarem sem a merenda. Isso faz toda a diferença, garantindo então a segurança alimentar dessas crianças, afinal, muitas crianças quando vão à escola, precisam daquela alimentação. Em relação à construção de um hospital, a sua equipe me comentou sobre a construção de um hospital, o Hospital do Amor? É verdade, o Hospital de Amor. O Hospital de Amor, quando a gente fala em Hospital de Amor, a gente vê logo o futuro, o futuro de Lagarto. Hoje a gente fala que Lagarto vai ser um polo nordestino de saúde. Hoje nós temos lá o Hospital Universitário, nós temos a Universidade Federal em Lagarto, onde tem medicina, odontologia, todos os cursos voltados para a saúde, e vem agora a chegada do Hospital de Amor, que já começou a construção. A prefeitura doou o terreno, já para o pessoal do Hospital de Amor, que é o doutor Henrique Prata, que é o diretor-presidente do Hospital de Amor, lá em Barretos. São pouquíssimos hospitais, e esse hospital em Lagarto vai ser o hospital de referência para todo o Nordeste. Então, aquelas pessoas que precisarem fazer um tratamento do câncer, então vai até a nossa cidade. E Lagarto tem que se preparar para poder receber toda essa estrutura. Verdade. Atualmente, os pacientes com câncer enfrentam, inclusive, dramas, longas esperas por exames, longas esperas por tratamentos, equipamentos que quebram. Então, a prefeita Hilda Ribeiro saindo à frente com esse projeto ousado e necessário para a saúde. É verdade. O doutor Henrique Prata vem fazendo um trabalho muito, muito gratificante, muito bonito. Começou em Barretos, que ele é de lá, e aí eu acredito que tem um agora que foi inaugurado em Manaus, na Amazônia, e agora vem aqui para a nossa Sergipe, em Lagarto. E aí já começou a construção e mais ou menos, meados daqui a um ano e meio, eu acredito que vai estar inaugurando a primeira etapa do Hospital de Amor, em nossa cidade. Olha que maravilha. E para isso, Lagarto já está se estruturando, né, para poder receber esse hospital. Olha, é muito bom ver uma gestora que coloca como prioridade na gestão educação e saúde. Então, assim, quero parabenizar, inclusive, por ser mulher gestora no segundo mandato e com iniciativas tão positivas. E sou formada, tanto na área da educação, sou pedagoga, foi a minha primeira formação, e na área da saúde, me formei em cirurgia dentista. Então, está explicado esse olhar mais humano, então, para essas duas áreas. Agora, para a gente quebrar um pouco o gelo, a gente falando agora de esporte, né, que também é algo importante nesse período pandêmico, atividade física, um pouco de lazer, a gente tem aí toda a expectativa para o Lagarto, como é que está a cidade? Afinal de contas, a TV Atalaia vai transmitir ao vivo esse jogo, como é que está a expectativa lá da cidade de Lagarto para essa partida? A gente está torcendo, na verdade, temos dois times na cidade, né, que é o futebol de campo e o futebol de salão. Então, é o Lagarto, e eu não sou muito entendida, não, de futebol, mas temos o Lagartense e o Lagarto. Então, hoje tem o Lagartense, se eu não estiver enganada, vai jogar em Pernambuco, e a gente está aí torcendo. E tem o Lagarto que a gente também torce. Falou em Lagarto, a gente está aí torcendo para que... Está na torcida, né? Na torcida, justamente, para sair campeão. E a TV Atalaia transmitindo tudo ao vivo, toda a população lagartense aí ligadinha na TV do Seja Panos. Zilda Ribeiro, eu quero agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral Manhã, cedinho aqui com a gente, trazendo com muita transparência, com um olhar muito humano, as ações da sua gestão. Tem muito... Eu que agradeço a vocês o espaço. Tem muitas ações que a gente vem fazendo, que a gente vem planejando para a nossa cidade. Não deu tempo de falar muito, que a gente tinha um tempo muito curto. Eu espero um outro convite para vir falar mais um pouco da nossa cidade. Mas eu não poderia deixar de falar uma coisa, assim, importante, que a gente... Semana passada eu estive em Brasília, com o nosso deputado federal, Agostinho Ribeiro, que é meu esposo, onde, através dele, a gente conseguiu... Agostinho destinou para Lagarto, para 4 milhões e 300 mil, para a gente construir uma escola modelo em nossa cidade. E eu estou muito feliz com isso. Um investimento de 4 milhões e 300 mil reais. Olha só, gestores sergipanos se deslocando para Brasília, para buscar recursos em Sergipe. Isso que é bom de se ver. É verdade, através dele. E aí também tem, também, que eu esqueci de falar, sobre a orla da barragem. Nós temos uma barragem lá em Lagarto, e a gente também está com esse projeto, através dele, de construir, de Agostinho, né? De construir essa orla, que vai ser também o mesmo arquiteto, acho que Eduardo Carlos Magno, que fez a orla daqui de Aracaju. Então vamos ter muitas novidades em Lagarto, principalmente para o turismo. Eu não sei se você já ouviu falar, mas lá em Lagarto tem a Cachoeira do Saboeiro. E a gente vai investir também num projeto lá, que vai ser um ecoparque. Então, fica a propaganda para as pessoas. E tudo isso gera o quê? Gera desenvolvimento, gera renda e gera emprego nesse período difícil. A perspectiva de geração de emprego. Só para a gente concluir. Com certeza. Então fica nosso convite depois para as pessoas que não conhecem Lagarto e conhecer a nossa cidade, conhecer a nossa região, tem a culinária. Da próxima vez eu vou trazer para você de presente, eu não sei se você já comeu manisoba, que é o prato da nossa região. É um prato muito bom, vou trazer para você de presente. Quero provar, olha, está feita a promessa. E o arroz de galinha também. E é isso, fica aqui meu convite a todos. Maravilha, então vocês estão de prova. Manisoba de Lagarto, ela vai trazer para mim provar. Com certeza. E o arroz de galinha, não esqueci, eu tenho memória boa. Muito obrigada pela presença aqui. Muito obrigada a todos. Sucesso aí na sua gestão. para toda a população de Lagarto, que vai receber com certeza o resultado desse trabalho feito com seriedade. Muito obrigada e fica aqui aproveitando que eu estou aqui com vocês para desejar para todas as pessoas muita saúde. Dizer as pessoas que se protejam ao máximo, que continuem usando máscara, álcool, mantenham o distanciamento para que a gente saia o mais rápido possível dessa pandemia e rezar para que chegue logo a quantidade certa de vacinas para que todas as pessoas possam ser vacinadas. É isso, muito obrigada. E que todas as categorias tenham acesso à vacina. Todo mundo. Professores, enfermeiros, jornalistas, vamos continuar cobrando. Todas as pessoas. Muito obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia.